Fala galera do canal Família Buscaia Tamo aí no evento aí em Tunas Balão ecológico aí, balão sem fogo Logo logo começa aí A rapaziada encheu os balão aí Segue o vídeo aí, tamo junto Começando a encher os balão aí já galera Vamos lá Obrigado. 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 Eu vou dar uma olhada nela. Show, show, rapaziada. Endireitou aí, ó. A garrafa. Isso aí, galera. Show de bola, rapaziada. Agora ele vai dar uma olhada. Agora ele vai dar uma olhada. Óbvio que eu tenho. Simbora, tem baratinhas lá, né? Caliza, o Paulo. Caliza. 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 Amém. 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 Amém.